E bom cappuccino? E bom cappuccino? Will den Kaffee in einer? Können Mama sitzen gehen? Wenn Menschen Mama allein haben. Guck mal hier. Ah, da hast du mir noch ein extra Löffel für mich. So, okay. Das sind nicht schön. Nicht schön, okay. Das ist schön. Das ist schön, mein Gott. Aber die sind so klein. Wo sehen? Halt. Und das sind sehr. Und das sind schön. Und das sind schön. Und das sind so schön. Und das sind so schön. Und das sind so schön, wo denn sie sind schön. E o cappuccino com a ciocolada e com a lapte E o cappuccino com a lapte Eu acho que é uma banane. Deixa eu provar. Você gosta dela? Você gosta dela? Você gosta dela? Você gosta dela? Não, eu quero ver. Você gosta dela. Você não gosta dela. Você não gosta dela. Eu acho, mamãe. Olha! Olha! Isso é bem, mamãe. O vento veste. Eu não vou ficar? Sim. Eu tenho uma tigra. Eu acho. Eu acho. Eu acho que você é. Tata, deixa eu ver. Tata, por ti não? Eu não vou ficar tata. Eu não vou ficar tata. Ela não vai ficar com chocolate. Eu deixo, eu acho. É bom. É bom. É bom. Eu é aici. É bom. É bom. Fala.